Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Jesus esteja sempre cuidando e protegendo todos nós. Olha só gente, a nossa aulinha de hoje é desse coração aqui para colocar no pano de prato, tá? Na hora que eu fiz a lista de materiais, pessoal, eu esqueci que o pano de prato é uma peça importantíssima na lista de materiais. Peço desculpa a vocês, aí tô falando aqui, viu? Quando você for ver a lista de materiais que o pano de prato não estiver lá, não estranhe, tá? É porque a pessoa aqui tá com a memória daquele gente, só Jesus. Mas eu tô falando aqui para vocês já no início do vídeo que o pano de prato é uma peça importantíssima para a gente, para fazer parte da nossa lista de materiais, tá bom? Então eu trago aqui para vocês a aulinha desse coração. O square, nós já temos aí a aula no canal. Olha só como que ficou, gente, uma graça isso, eu amei, espero muito que vocês gostem. É uma peça super fácil de fazer, não é demorada, olha só, e o resultado fica maravilhoso. Na quarta-feira eu pretendo trazer para vocês, tipo um vlog, mostrando para vocês as outras cores que eu fiz, tá? Porque aí eu vou estar finalizando tudo direitinho para mostrar para vocês ele já todo finalizado. Eu consegui finalizar esse aqui, tá? Para estar trazendo hoje para vocês, tá? a aulinha completa aí para vocês. Mas eu vou trazer para vocês, eles, outras cores. Gente, eu fiz cinco, tá? Fiz cinco cores diferentes. Então eu vou trazer para vocês aqui as cinco cores, para vocês estarem se inspirando e fazendo aí as peças de vocês. Tenho certeza que vocês vão vender bastante esse pano de prato. Eu fiz cinco cores, porque eu tenho certeza que é venda certa, os meus eu vou estar vendendo. Pessoal, a questão do valor, eu não posso falar aqui para vocês o preço que vocês vão estar vendendo, porque cada região tem seu valor, gente. Cada região tem seu preço. Não tem como eu chegar e falar para vocês venderem. Se eu falar para vocês vender a dez, vinte reais, quer dizer, não tem como eu dar valor ao trabalho de vocês. Vocês precisam ter uma base de preço de quanto que vocês vão gastar no material de vocês, tá? Para vocês terem, assim, uma ideia de quanto cobrar. Então fica muito complicado quando a gente fala de valores. Eu não acho justo eu aqui dar o preço no trabalho de vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês me entendam, tá? Peço a vocês que ainda não me conhecem lá no canal, que ainda não me seguem no Ateliê da Lulu, me seguem lá. Lá tem trabalhos maravilhosos para nós também ter umas coisinhas bacanas lá para vocês, tá bom? Então é isso. Se gostarem, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? E na quarta-feira eu vou trazer novidade aí para vocês, as cores aí que eu fiz para você estar se inspirando, tá bom? Então já chega de tanto falar, bora lá para a nossa vídeo-aula. Pessoal, para nossa aulinha de hoje nós vamos estar utilizando esses materiais aqui, ó. Essa linha aqui de prolipropileno ou linha de seda grossa. Azul, né? Cor azul. Essa branca, tá? Também grossa. Esse squarezinho que a gente já fez a aulinha dele aí, ó. É para isso que nós vamos estar utilizando ele. Para quem queria saber que trabalho eu iria fazer, vocês vão descobrir agora, já, nesse instante. Uma agulha de 1,50, 1,050, né? 1,50, um isqueiro que não pode faltar e a tesoura para nossos arremates, correto? Então, nossa aulinha de hoje é essa, esse materialzinho aí. Dei aqui a minha laçadinha, pessoal, ó. E vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem estar usando outro tipo de material, não tem necessidade de estar usando exatamente o que eu estou usando, tá? Vocês podem usar aí o que vocês tiverem de material e que vocês tiverem acostumado a estar utilizando. Eu sei que tem gente que não se identifica com essa linha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca imaginei estar usando ela, viu? Mas estou usando e estou gostando demais de trabalhar com esse tipo de linha, tá? Então, é só aí para você que tem, assim, um certo receio de trabalhar com essa linha, faça o teste. De repente, você vai super se identificar. Eu nunca me imaginei trabalhando com essa linha. Quem me conhece aí mais próximo sabe disso. Estou aqui trabalhando e estou amando os resultados, viu? Principalmente para a gente usar para pano de prata, ela é maravilhosa, tá? Então, bora lá começar. Dei aqui a minha laçadinha, né? Venho aqui no meio do square e vou prender a minha linha aqui. Aqui eu já vou subir as três correntes, ó. E aqui eu já começo a trabalhar o meu, isso, meu leque, tá? Ó, aqui eu já vou começar a trabalhar o leque de três pontos altos e duas correntes, ó. Três pontos altos e duas correntinhas, ó. Venho no mesmo lugar e vou trabalhar também os três pontos. Então, eu fazendo aqui as duas correntinhas, ó. Duas correntes, eu venho aqui no mesmo espaço, vou fazer a repetição aqui de três pontos altos novamente, ó. Ó, dois e três. Três pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes, duas correntes. Venho aqui, aqui nessas correntinhas, vou trabalhar três pontos altos, ó. Ó, três pontos altos, ó. Dois e três. Duas correntes, venho aqui, faço novamente, ó. Três pontos altos. Ó, dois e três. Duas correntes, venho aqui dentro, ó, vai ficando assim. Duas correntes, venho aqui fazer o leque novamente, ó. E essa vai ser a repetição até a gente chegar ali aonde começamos, tá? Ó. Aonde é leque, você vai fazer leque. Vê se quando ela acontece isso, ó. Acho também porque às vezes a agulha também é de 1,50. Eu não achei aqui a 1,75. Até comprei, tá pra chegar. Ó, ó. Ó, duas, tá vendo? Venho aqui e faço três, ó. Trabalho novamente o leque. Ó. Agora, eu vou fazer duas correntes e vou repetir aqui nas correntinhas o que fizemos ali. Então, você vai fazer dessa forma até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, até já. Aqui, pessoal, cheguei aqui, ó. Na terceira, a gente vai, ó, e coloca aqui, ó. Vem e prende com ponto baixíssimo. Aí, você vem, ó, e caminha aqui, ó. Ó, ó. Ó. Vamos caminhando aqui pro centro do, ó, do leque. E aqui, nós vamos repetir novamente, ó. 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 Vou repetir o leque. Pessoal, essa repetição, nós vamos fazer, gente, cinco vezes, ó. 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 Então, a gente vai fazer um, dois, três, quatro e cinco. Essa repetição, você vai repetir cinco vezes. Eu vou fazer cinco vezes a minha aqui. E aí, eu volto, tá bom? São cinco vezes a mesma repetição. Não vai mudar nada. Vai ser cinco carreiras, a mesma repetição. Então, nós ainda tomo na segunda. E aí, vamos fazendo até completar cinco carreiras. Quando eu completar minhas cinco carreiras, aí eu volto com vocês. Até já. Pessoal, agora, a gente vai tá trabalhando com a linha branca. Olha. A gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, você vai trabalhar nesse aqui, ó. Que tem um, é que fica aqui, ó. Entre um e o outro, ó. Tem um, dois, três de um lado. Três do outro, ó. Então, aqui, ó. Ó. A gente vem nesse último ponto aqui, ó. Aí, eu venho aqui, prendo aqui, ó. Vou prender aqui com ponto baixo. Aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas. Já vou fazer aqui, ó. Uma e duas, correto? Venho bem aqui, ó. E prendo com ponto baixo. Duas correntes. Venho bem aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui. E faço um ponto baixo. Certo? Eu vou fazer uma corrente. E vou virar o meu trabalho. Agora, pessoal, venho aqui, ó. Nessa primeira corrente aqui, tá vendo? Aqui, eu vou trabalhar, ó. Seis pontos. Na verdade, cinco. Porque quando a gente fez essas correntinhas aqui, ela já funciona como um ponto, tá? Um ponto alto. Então, eu já tenho aqui meu segundo ponto. Eu vou trazer, fazer meu terceiro ponto, ó. Vou fazer meu terceiro ponto. Ó. Três. Ó. Puxa, escapando aqui três. Quatro. Ó. Já tenho quatro pontos. Pera aí. Ó. Uma corrente. Cinco pontos. Uma corrente. Seis pontos. Ó. Seis pontos. Agora, gente. Sem correntinha nenhuma. Já venho aqui, ó. Nesse ponto. Atravesso as correntinhas aqui. Venho aqui nesse ponto. Faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho aqui nesse último aqui, ó. E faço um ponto baixo. Certo? Vou virar ele sem corrente nenhuma. Agora, eu venho bem aqui e faço um ponto alto, ó. Então, aqui a gente já conta como dois pontos. Aquelas correntinhas já vai contar como dois pontos. Eu vou fazer uma corrente. E venho aqui nesse ponto alto. Eu vou colocar dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, ó. E venho no próximo ponto. Trabalho dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Dois pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente. Eu venho no próximo ponto. E vou fazer aqui, ó. Um. E dois, ó. Uma corrente. Venho no próximo. Dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Uma corrente. Eu venho aqui, ó. Em cima. Tá vendo essa correntinha aqui? Você vai trabalhar aqui, ó. Esse ponto aqui que a gente fez, ó. Aquela correntinha que a gente fez pra prender. Aqui você vai fazer um ponto alto em cima dele. Aqui, ó. Porque ele é contado como um ponto. Você vem aqui em cima. Vai fazer um ponto alto. E agora, você vai vir aqui, ó. Ó. Nessas... Onde você fez o ponto baixo. Você vai fazer um ponto alto. Então, aqui você vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos aqui, ó. De dois pontos altos. Separado de uma correntinha. Vou vir aqui sem correntinha, ó. Faço um ponto baixo. Ó. Faço duas correntes. Venho nesse próximo aqui. E um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho. E venho aqui, ó. Bem aqui em cima desse ponto. Eu vou fazer um ponto alto. E aqui no próximo ponto. Vou fazer também um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com três pontos altos. Contando aqui, ó. Um, dois e três. Vou fazer uma corrente de separação. Eu venho no próximo ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo. Eu vou fazer dois pontos altos juntos. Pra ficar com três também, ó. Uma corrente. Aí, eu venho aqui, ó. Venho, faço um ponto alto. No último ponto, dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos aqui. Uma corrente. E aqui, ó. Aí, eu vou fazendo assim, ó. No último ponto, dois pontos altos. Pra gente ficar com três. Uma corrente. Venho aqui. E faço um ponto alto. Venho aqui, ó. Faço dois pontos altos. Ó. Uma corrente. Eu venho bem aqui, em cima desse ponto. Eu vou fazer um ponto alto. Pera aí, que a gente, às vezes, tem uma certa... Ainda mais eu, né? Tenho sempre essas dificuldades. Por causa do meu ponto apertado demais. Ó. Aí, eu venho aqui em cima desse aqui, ó. E vou fazer também, ó. Um ponto alto, ó. Isso aqui foi aquelas correntes que a gente faz pra prender, ó. Faço um ponto alto aqui. E, como eu tô falando, tem uma certa dificuldade. Porque eles são correntinha, né? Ó. Pera aí. Então, aqui, a gente tem uma certa dificuldade. Nem todo mundo, né? Eu tenho por causa do meu ponto, ó. Aqui, eu venho bem aqui. Vou fazer um ponto alto, ó. Agora, eu venho aqui, né? O ponto baixo, ó. Acho que tá dando pra você ver. E faço também meu ponto alto pra mim ficar com três pontos altos aqui, ó. Tá, pessoal? Então, eu sempre tenho essa pequena dificuldade aqui. Por causa do meu ponto que apertado demais. É uma amiga minha que comenta nos meus vídeos e fala. Vamos lá, curtir os pontinhos. Os pontos pequenininhos da Lulu. Então, venho aqui. Prendi com ponto baixo. Faço duas correntes. Eu venho bem aqui. Faço um ponto baixo. Tá bom? E vou virar aqui, ó. Virei. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Contando, já tenho dois. O próximo ponto, três. Ó. E o próximo ponto, quatro. Certo? Tenha paciência aí comigo, viu, pessoal? Tenham paciência com o meu ponto apertado. Olha aqui. Eu venho aqui nesse, eu faço um ponto alto. Eu venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no terceiro ponto, dois pontos altos, pra gente ficar com quatro pontos também. Ó. Quatro pontos. Aí, eu faço uma corrente de espaço. Eu venho aqui e faço um. No segundo, um. No terceiro, um ponto alto. Um ponto alto, ó. Ó. Uma corrente. E vou repetir. Até chegar ali no final. Ó. Um ponto em cima de cada ponto. No último, a gente coloca dois pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Uma corrente. Eu venho no próximo, faço um ponto alto. Um ponto alto no próximo. E dois pontos altos no último, ó. Dois pontos altos no último. Uma corrente. Venho aqui e faço um ponto alto. Ó. No próximo, um ponto alto. Aqui, eu vou ter uma certa dificuldade. Como vocês já sabem. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Em cima, porque é em cima daquelas correntinhas. A gente faz, ó. Até que foi fácil, viu? Ó. E aqui, um ponto alto. Ó. Tá, gente? Me entenda aí, ó. Então, a gente fica sempre com quatro pontos aqui. E todos eles também com quatro pontos. Aí, eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui. Faço um ponto baixo. E viro novamente. Ó. E vou repetir aqui tudo novamente, ó. Aqui, a gente já conta. Aquelas duas correntinhas, a gente conta como um ponto alto. Eu já tenho dois. Ó. Três. Quatro. E cinco. Então, nós já temos aqui cinco pontos altos. Duas correntes. De agora em diante, a gente vai fazer duas correntes. Eu venho no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, dois pontos altos. Ó, dois pontos altos. Viu? Duas correntes. E vem e faz dois pontos altos. Ó. E assim, você vai fazendo, pessoal. São duas correntes agora de separação. No último, você sempre coloca dois pontos altos. Pra você ficar com cinco pontos altos. Duas correntes. E repete. Gente, é só repetição. Ó. Não sei se vocês vão ficar enjoada aí de eu me ouvir falar. Porque é só repetição aqui, ó. Ó. Mas aí, quem já sabe fazer o crochê. Pode ir passando, né? Pode pular. Agora, quem tá começando. Ó. Ó. Certo? Duas correntes. E vamos repetir aqui a mesma coisa. Até chegar ali no final. Tá bom? Ó. Sempre no último, você coloque dois. Pra completar o quinto ponto. Duas correntes. Eu venho aqui e faço, ó. Um. Dois. Vem aqui. O terceiro. O quarto. Em cima daquelas correntinhas aqui, às vezes, fica bem complicado apertado. Mas, olha que agora tá dando certo. E aqui dentro, nos pontos, no ponto baixo, mais um ponto alto. Venho aqui e faço um ponto baixo. Duas. Peraí, escapou aqui. Peraí, escapou aqui. Ó. Duas correntes. E venho aqui e faço ponto baixo. Então, essas duas correntes aqui, a gente conta com um ponto alto já, tá vendo? Eu vou virar agora. Ó. Virei. E venho fazendo aqui um ponto em cima de cada ponto. Ó. Então, pessoal, essa vai ser a repetição até chegar ali no final, tá? Agora, nós vamos ficar com seis pontos, correto? Ó. O último aqui. Nesse aqui, você não precisa de botar aumento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. A... Nos... Nesses outros... Agora, que a gente precisa de colocar o aumento no último ponto. Então, eu vou fazer o meu. Ó, e vou voltar depois com vocês aqui, pra gente dar continuação, tá? Porque agora aqui, é só repetição até chegar lá no final, tá bom? Sempre botando o aumento aqui, ó. No último ponto. Espero que vocês estejam me entendendo, tá? Vou fazer o meu e volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal, cheguei aqui ao final. Vou fazer a mesma repetição, ó. Ponto baixo, duas correntes, ponto baixo aqui, já nesse ponto, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu viro o trabalho, ó. Virei. E dou continuação aqui, fazendo a mesma repetição, tá? Sempre esse primeiro aqui. E o último, não precisamos de botar... É aumento, tá? Então, sempre essa primeira, esse primeiro bloco aqui, não tem aumento. E o último também lá, não tem o aumento, ó. Ó. Um ponto em cima de cada ponto. Ó. E duas correntes. E vamos continuar, sendo que o último ponto você coloca dois, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui e já voltamos, certo? Aqui, pessoal, finalizei aqui, ó. Eu venho bem aqui, prendo novamente com ponto baixo. Faço duas correntes. Agora, eu venho aqui no meio, ó. E faço aqui um ponto baixo, ó. Vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer a mesma repetição novamente, tá? Ó. Faço a mesma repetição, igual a gente já vinha fazendo, tá bom? Então, vocês vão fazer aí o de vocês. Porque a minha linha tá querendo me passar a perna aqui. E olha só. Eu vou fazer aqui a repetição todinha novamente. E aí, quando eu chegar ao final lá, eu volto com vocês, tá bom? Ó. Veja que essa é a última carreira que a gente vai fazer aqui agora. Pra tá fechando aqui um lado, tá? Já volto. Então, pessoal. Cheguei aqui ao final do trabalho. Olha só. Vou fazer meu último ponto aqui, ó. Certo? E agora, a gente já pode... Prende aqui, ó. Prende aqui. Posso prender com ponto baixíssimo. Uma correntinha pra ficar bem seguro. Pra depois a gente fazer aqui nossos arremates. Aqui é cortar a linha e arrematar. Esse lado tá pronto, tá? E eu vou começar o outro lado com vocês. E o restante, vocês vão conseguir fazer sozinho. Tá bom? Até já! Então, pessoal. Então, esse lado está pronto. Tudo que a gente fez de um lado, a gente vai fazer agora aqui, ó. Vou dar a minha laçadinha inicial. Eu sempre agora tô gostando de cortar a ponta e botar logo a fogo. Senão, ela fica me incomodando. Mas você faz aí como você achar melhor. Aqui, gente. Então, agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir nessa aqui do meio, ó. A gente vai trabalhar aqui desse lado aqui, ó. Tá? E agora, a gente vem aqui, ó. E vai fazer aqui. Tá vendo? A mesma coisa que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro, ó. Duas correntes. E vai vir aqui, ó. Prende com ponto baixo. Ó. Duas correntes. Vem aqui e prende com ponto baixo. Trabalha uma corrente. Vira o trabalho. E você vai botar aqui os seis pontos altos separado. Peraí. Separado de uma corrente, ó. Uma. Ó. E vamos aqui colocando aqui. Já tenho dois. Porque aquele ponto lá, como eu já expliquei, a gente já conta como um ponto alto. Correto? Aquelas correntinhas que a gente faz, ó. Escapou aqui, gente. Espere um pouco que deu uma escapada aqui. Ó. Uma corrente. Eu venho aqui, ó. E faço novamente um ponto alto. Sempre aqui no mesmo lugar, ó. Uma corrente e um ponto alto. Você vai contar seis pontos. Ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Faltar um por sexto ponto. Ó. Certo? Aí, você vem aqui, ó. E faz um ponto baixo. Duas correntes. Ponto baixo. Agora, você não vai fazer correntinha. Vai virar o trabalho. E vai começar aqui tudo de novo, ó. Ó. E agora, uma corrente. Vem nesse ponto aqui. Serão dois pontos, ó. Dois pontos, ó. Ó. Uma corrente. Tá vendo? E assim, você vai fazer igualzinho esse lado. Tá bom, pessoal? Quando tiver ele todo pronto, eu mostro pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar. Tá? Porque eu tenho um aqui já adiantado, prontinho. Tá? Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo. O que vocês vão entender, ó. Olha aqui esse aqui, ó. Olha esse, gente. Que lindo. Olha só. Que lindo que está. Então, o de vocês vai ficar igual a esse aqui. Quando vocês finalizar, vai ficar igualzinho. Tá? Aí, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Tá bom? Até já. Aqui, pessoal. Finalizei, ó. Como é que ficou o nosso coração. Então, até aqui. Essa é a nossa primeira parte, né? Nós temos a primeira parte do square. É a segunda parte, né? Que a gente finalizou agora. E aí, a gente vai deixar a terceira pra uma próxima aula, tá? A gente vai dar continuação nele numa próxima aula. Pra que a aula não fique muito longa e cansativa aí pra gente, tá? Pra vocês também. Então, a gente vai dar continuação nele numa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse trabalho, tá? Eu fiz outras cores aqui. Que depois eu vou estar mostrando aí pra vocês. No começo do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês aí as cores que eu fiz, tá bom? Pra vocês estarem se inspirando. E estar fazendo. E vendendo bastante agora que a gente está se aproximando do final do ano, tá? Eu acho que vai ser uma... Vai ser uma boa saída pra vocês aí, né? Pra nós, né? Que eu vou vender os meus também, com certeza. Então, eu acho que a gente vai conseguir vender bastante aí pra dar de lembrança. As pessoas vão estar comprando mesmo pra estar dando de lembrança aí pras amigas, né? Eu acho que é uma boa pedida aí, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aulinha, tá? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aí o comentário. E aceita sugestão também, viu, gente? Sugestão de aula aí, tá? Pode deixar pra mim nos comentários. Sugestão de aulas pra eu estar fazendo aí pra vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Até o nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui. E tchau, tchau! Então, pessoal. Dando continuação aqui a nossa aula, tá? Ó. A gente já fez aí a primeira parte do escoé, a segunda, completando aqui e fizemos o coração, correto? Então, agora a gente vai estar utilizando a linha azul novamente, porque a gente vai continuar trabalhando aqui com a linha azul, certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei, né? Fiz aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Então, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, correto? E daqui a gente já vai... Ó. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo, né? Na verdade, aqui, pra mim, já vou contar como uma corrente. Aí, vou fazer mais duas, ó. Pra ficar com três. Aí, eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho um, dois. No terceiro ponto, aqui, eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Aqui no terceiro ponto, tá, pessoal? No terceiro ponto, eu vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto, tá? Ó. Vou fazer três correntes. Vou contar um, dois. No terceiro, um ponto alto. Ó. Três correntes. Venho aqui dentro, um ponto alto. Ó. Três correntes. Venho aqui, ó. Um, dois. No terceiro ponto, um ponto alto. Três correntes. Venho quanto um, dois. No terceiro, um ponto alto. Ó. Três correntes. Aqui dentro, um ponto alto. Três correntes. Vem aqui, conto um, dois, no terceiro, um ponto alto Pessoal, se estiver escutando aí choro de cachorro, ignore-me, por favor Um, dois, no terceiro ponto alto, ó Espero que não esteja incomodando Aqui, ó, e assim eu vou fazendo até chegar, ó Três correntes Eu vou fazendo assim até eu chegar aqui Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha, cheguei aqui, ó Então, eu chegando aqui, pessoal, ó Eu chegando aqui, eu vou trabalhar aqui, ó Vou fazer meu ponto alto Vou continuar fazendo uma, duas, três correntes Aqui no espaço, um ponto alto Uma, duas, três correntes No espaço, um ponto alto Se você achar que três correntes é muito Ou que é pouco, é aumente, ó Pra mim, tá bom, ó Pra mim, tá bom, que depois a gente vai, ó Nesse espaço aqui, a gente vai tá passando Ou a gente passa uma fita Ou a gente passa um cordãozinho com a própria linha, tá? Eu tenho bastante fita aqui Eu vou ver se eu tenho, se eu tiver aqui pra Que combine aqui A gente vai usar a fita, tá? Ó Ó Três correntes no espaço Ponto alto Três correntes no espaço Ponto alto, ó Três correntes aqui no espaço Ponto alto E assim a gente vai fazendo Até chegar ali no meio, ali do coração, ó Ali no meio já tem um pequeno detalhe, ó Três correntes Eu vou chegar aqui no leque, ó Aqui eu vou fazer um ponto alto Três correntes E um ponto alto aqui no mesmo lugar Tá? Ó, o ponto alto aqui no mesmo lugar E vou dar continuação Três correntes E vou fazendo, ó Três correntes Ponto alto E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó Até chegar aqui Quando eu chegar aqui Eu vou prender com ponto baixíssimo E vou tá cortando a minha linha e arrematando Aí eu volto com vocês, tá? Tudo que você fez desse lado aqui, ó Você vai fazer desse lado de cá, tá bom? Vou finalizar o meu aqui E volto com vocês Aqui, pessoal Finalizei toda a volta Cortei a minha linha e arrematei E vamos continuar novamente com a azul, tá? Vou dar aqui a minha laçadinha inicial Eu sempre gosto de cortar a ponta Um pedacinho e botar o fogo aqui Porque senão ela fica muito me atrapalhando E eu não gosto Aí, mas você vê aí como é que você acha melhor Depois a gente arremata melhor Só pra diminuir Então aqui, pessoal Vocês vão tá... Vou mostrar aqui pra vocês Ó, nós temos esse Esse, esse e esse Então são um, dois e três Você vem bem aqui, ó Tá vendo? É bem aqui que você vai trabalhar, ó Então você vem aqui, nesse espaço Você vai prender aqui a sua linha, tá? Prendendo aqui, a gente já sobe três correntes, né? E aqui nós vamos fazer, ó Vamos trabalhar aqui um leque Que vai ser um leque De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, ó Dois pontos altos Vou trabalhar três correntes Uma, duas, três Você vê se três tá bom pra você Eu vou pular esse espaço Eu venho nesse E aqui, pessoal Eu vou fazer nove ponto alto, ó Tá? Nove ponto alto Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pera aí Oito E nove Ó Nove pontos altos, ó Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Vou fazer três correntes Novamente Vou pular esse espaço Eu venho no próximo E vou fazer o meu leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Novamente, ó Vou fazer três correntes E vou pular esse espaço Venho nesse E repito aqui Os nossos nove pontos altos Ó Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Nove ponto alto Três correntes Três correntes Pulo o espaço e venho no próximo Faço novamente o meu leque, ó Dois pontos altos Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Novamente O escapou Dois pontos altos aqui Novamente, tá? Três correntes Ó Três correntes Eu venho aqui Sempre deixando um espaço Sem fazer, tá? Pessoal, ó E aqui eu vou repetir os nove Ponto alto, ó Quatro Gente, essa repetição A gente vai fazer todinha aqui Toda essa volta Até você chegar aqui novamente, ó Então, aqui, ó Vocês vão ver Vocês vão chegar até aqui, tá? Então, um Dois e três E até aqui Que você venha, ó Igualzinho aqui Se você quiser deixar aqui marcado Você deixa Ó Aqui, você pode botar Ou um marcador Se você tiver Se não tiver Bote um pedacinho de linha Que você sabe Que você vem até aqui Pra ficar igualzinho Tá vendo? E essa repetição Você vai fazer Por toda a volta Exatamente como estou Como começamos aqui Ó Aqui tem quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Nove ponto alto Vou fazer Três correntes Vou pular um espaço E vou repetir O meu leque Tá? Ó Duas correntes Ó E dois pontos altos Vou até ali no meio Com vocês, ó Três correntes Pulo esse espaço Venho no próximo E repito aqui Os nove Ponto alto Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Conte sempre Pra ver se tem nove mesmo, tá? Senão Não vai dar certo Ó Três E aqui nesse espaço Eu vou fazer O meu leque Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Novamente, ó Repito Três Correntes E venho aqui, ó Aqui vai ficar Nove pontos altos Tá? Então, você vai repetir Aqui os seus nove pontos altos E vai fazendo E vai fazendo essa repetição Até chegar onde marcamos, tá? Vou fazer o meu E volto com vocês Aqui, pessoal Se você fez certinho Vai bater aqui certinho, ó Então, eu marquei aqui Né? Marquei aqui E aqui nós vamos fazer o leque De dois pontos altos, né? Ó Dois pontos altos Duas correntes, né? Duas correntes E dois pontos altos Novamente, ó Dois pontos altos Entendeu? Aqui eu vou subir Uma Duas Três correntes E vou virar aqui o meu trabalho Virando Eu vou fazer o leque Novamente, ó Fazer o leque De dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos Novamente, tá? Ó Dois pontos altos Vou fazer Uma Duas Três correntes Correto? Você vai fazer Três correntes Vem aqui no primeiro ponto Bota um ponto alto Uma corrente No segundo ponto Um ponto alto Uma corrente No terceiro Um ponto alto Uma corrente No quarto ponto Um ponto alto Uma corrente No quinto ponto Um ponto alto Uma corrente No sexto ponto Um ponto alto Uma corrente no sétimo, uma corrente no oitavo, uma corrente no nono ponto, que é o nove, né? Ó, e trabalha três correntes, ó, ficando assim, e repete o leque, ó, dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos novamente. Vai fazer três correntes, e vem no primeiro ponto, um ponto alto. Não escapou aqui. No primeiro ponto, um ponto alto, uma corrente. No segundo ponto, um ponto alto, uma corrente. No terceiro ponto, um ponto alto, uma corrente. E assim, essa vai ser agora a nossa repetição. Você vai fazer até chegar aqui novamente, aí a gente volta. Aqui, pessoal, dei toda a volta, ó, vim fazendo como eu falei. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto, que é pra ficar igual o outro lado, e é aqui que eu vou trabalhar o acabamento depois, tá? Vou subir três correntes novamente, virar o meu trabalho, e vou voltar agora, eu vou trabalhando tudo, aqui, ó. O leque, né, de dois pontos altos, duas correntes, e dois pontos altos novamente, ó. Ó, agora eu vou fazer uma, duas correntes. Eu vou fazer duas, pra que não fique muito encolhido. Eu venho bem aqui e vou fazer um ponto baixo, ó, ó, e vou fazer uma, duas, três, tá? Aqui eu vou colocar duas, pra que não fique muito encolhendo. Se você achar que vai repuxar, coloque três, ó. Aí eu venho aqui e vou fazer um ponto baixo. Três correntes, venho entre um ponto e outro, trabalho um ponto baixo. Três correntes, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Três correntes, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Peraí. Três correntes, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Três correntes, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Três correntes, aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer duas correntes e vou repetir o meu leque, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos novamente. Então, vai ficando assim, ó, então, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, tá? E vou fazer duas correntes e venho aqui no meio com um ponto baixo. Trabalho três correntes, venho aqui no meio com um ponto baixo. Essa vai ser a nossa repetição dessa carreira agora. Então, você vai fazer a sua aí, eu vou fazer a minha e depois eu volto com vocês pra gente fazer a outra carreira. A gente vai fazer, pessoal, dessa forma por cinco carreiras, ó. Uma, duas, três. Vamos fazer cinco leques, ó, exatamente igualzinho esse aqui, ó. Cinco leques igual a esse. Fazendo essa mesma repetição. Na próxima carreira, você já vai fazer duas correntes, se tiver fazendo com duas igual a minha. Vai prender aqui, aí vai fazer três correntes, prende aqui. Três correntes, na próxima argolinha. Três correntes, próxima argolinha. Três correntes, próxima argolinha. Três correntes e próxima argolinha. E assim, você vai fazer essa repetição até você ficar aqui com cinco leques, sabe? Cada vez que você vier, você vai ficar aqui com uma argolinha menos. Correto? Cada carreira que você fizer, você vai ter uma argolinha menos. Então, você vai fazer até ficar aqui com cinco leques. Temos três e vamos finalizar o terceiro e fazer mais dois. E aí, a gente volta, tá? Que é pra não ficar muito longo o vídeo e você não ficar cansativo demais. Essa ponta aqui, depois eu vou arrematar direitinho. Tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer o meu e aí eu volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal. Finalizei, ó. Fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Como eu tinha falado com vocês, né? Que a gente ia fazer cinco. Agora, eu venho aqui e faço aqui meu último ponto. Ó. E vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E vou virar aqui o meu trabalho. Agora, eu vou vir bem aqui, ó. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Ó. No primeiro ponto. No segundo, um ponto alto. Agora, aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos aqui dentro. Ó. Dois pontos altos. E um ponto alto em cima de cada ponto, tá? Essa é a nossa mudança de agora, ó. Vou fazer duas correntes, ó. Ficando assim. Vou fazer duas correntes, eu venho aqui na argolinha e prendo com um ponto baixo. Vou fazer as três correntes e venho fazer ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Três correntes e ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Ó. Vou fazer duas correntes, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. No segundo, ponto alto. E aqui dentro, dois pontos altos. Então, ó. Duas correntes, dois pontos altos. No mesmo lugar. E agora, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, essa agora vai ser a nossa repetição. Duas correntes, ponto baixo. Então, agora eu vou fazer até chegar ali no final e volto com vocês. Até já. Aqui, pessoal, fiz toda a repetição. Cheguei aqui e fiz o meu ponto alto, ó. Aqui, ó. Um ponto alto em cima do outro. Fiz as três correntes. Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho. E aqui, eu venho aqui no primeiro ponto, ó. E vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, também vou fazer um ponto alto, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto, tá vendo? Ó. Ó, ficando assim. Agora, aqui, você vai colocar três pontos altos. Dentro do espaço, ó. Dois. E três. E não vai colocar correntinha. Já vem direto e repete um ponto alto em cima de cada ponto, ó. Essa vai ser a nossa repetição de agora, ó. Ficando assim. Duas correntes. Eu tô fazendo duas. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. E três correntes e ponto baixo. Escapou aqui. Três correntes, ponto baixo. Três correntes, ponto baixo. Ó. Duas correntes, ó. Agora, a gente tem aqui três argolinhas. E vamos dar continuação. Ó. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No espaço, três pontos altos no mesmo espaço. No mesmo lugar. E dou continuação. E dou continuação, um ponto alto em cima de cada ponto, ó. Peraí que prendeu aqui, ó. Ponto alto em cima. De cada ponto alto aqui, um ponto alto, ó. Faço duas correntes e ponto baixo. E agora, três correntes. E assim, eu vou continuar fazendo essa carreira com essa repetição até chegar ali no final. Vou fazer a minha e volto com vocês. Aqui, pessoal. Finalizei mais uma carreira. Fiz o ponto aqui do lado. Onde a gente tá fazendo um em cima do outro. Pra depois a gente fazer o acabamento. Agora, eu venho aqui, ó. Fiz as três correntes. E virei o trabalho. Venho aqui e fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Em cima de cada ponto alto. Porém, com uma corrente de separação. Ó. Agora, a nossa repetição é essa. Ó. Nós vamos fazer duas carreiras dessa forma aqui, ó. Uma corrente e um ponto em cima do ponto. Ó. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto. Nós vamos fazer essa carreira aqui e mais uma. E depois, a gente vem só com o acabamento. Que eu vou tá usando a branca, tá? Pra fazer o acabamento final. Ó. Tá. Então, agora, essa é a nossa repetição. Aqui, pessoal. Então, eu vou fazer as duas correntes, ó. E venho prender aqui com ponto baixo. E vou fazer as três correntes. Ponto baixo. Ó. Três correntes. Ponto baixo. Então, a gente tem duas argolinhas agora, ó. Duas correntes. E a repetição de um ponto alto. Uma corrente. E um ponto alto. Então, vocês vão finalizar essa carreira e vão fazer outra igualzinha a essa aqui. Igual essa aqui que a gente tá fazendo, tá? Aí, vai sobrar uma argolinha só. Aí, a gente volta pra gente tá fazendo o acabamento final, tá bom? Até já. Pessoal, finalizei aqui, olha. As carreiras que eu fiz, que eu falei que eu ia fazer. Olha só. Terminei, ó. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Ó, como é que tá aqui o nosso coração. Então, aqui eu vou usar o branco. Novamente, se você quiser fazer da mesma cor, você faz. Dei aqui a minha laçadinha inicial. E eu venho aqui, ó. Eu começo sempre daqui. Começar bem aqui de cima, ó. Tá? Ó, vou começar aqui em cima. Vou prender minha linha aqui, ó. E aqui eu vou fazer duas correntes. Eu vou logo queimar isso aqui pra não me incomodar. Então, eu fiz aqui duas correntes. Eu vou vir aqui no mesmo lugar. Ó, duas correntinhas. Eu vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer, pessoal, um ponto baixo, ó. Ó, mesmo lugar. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, ó. Se você quiser um perto do outro, você faz um aqui. Mas eu vou fazer um mais aqui afastado, ó. Tá? Ó. Ó. Aqui a gente vai ter uma certa dificuldade só aqui, só. Ó. Se você tiver o ponto folgado, você não vai ter dificuldade nenhuma. Eu é que tenho, porque meu ponto é apertado demais, ó. Então, eu fiz aqui duas correntinhas. Eu venho aqui no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo, ó. É assim que a gente vai fazer o acabamento aqui, ó. Só nessa parte aqui. Daqui até o outro lado ali, ó. Ó. Vim, fiz um ponto baixo. Bem aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou vir fazer duas correntes. E no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, ó. Ficando assim. Venho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Ó. E venho bem aqui e vou fazer um ponto baixo também. Ó. Agora, eu faço duas correntes e venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ó. Vendo? Ficando assim. Se você quiser mais próximo, é só você ir fazendo. Já onde aqui a gente faz um ponto baixo sem nada. Você pode botar também duas correntinhas e fechar no mesmo lugar. Ó. Venho aqui, faço um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo no mesmo lugar, ó. E assim nós vamos estar fazendo, ó. Ó. Ponto baixo. Eu venho aqui e faço um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Ó. Ó. Assim. Tá vendo? E assim nós vamos estar fazendo, pessoal, até chegar ali no final. Se você quiser fazer com esse acabamento. Se você quiser fazer outro acabamento aí do seu jeito, fique à vontade. Ó. Duas correntes. Eu venho no mesmo lugar, ó. E faço um ponto baixo. Ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui nesse aqui e faço um ponto baixo. baixo. E agora eu faço duas correntes. Venho. Faço um ponto baixo no mesmo lugar. Ó. Vai ficando assim, tá vendo? Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal, até eu chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Aqui, pessoal, como é que ficou? Olha, eu fiz tudinho aqui, ó. Toda a volta desse, do jeito que eu falei. Agora, nós chegamos aqui, tá vendo? Aqui eu vou fazer, ó. Duas correntes. Porque aqui a gente vai trabalhar, gente, olha. É... Eu vou fazer até ali em cima, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui com vocês. A gente vai fazer até ali em cima, porque aqui é diferente, ó. Então, eu fiz aqui, ó. Certo? Vou fazer um último aqui, ó. Mesmo lugar, eu prendo aqui, ó. Ó. Então, esse foi o meu último que eu fiz aqui, correto? Então, agora... Então, pessoal, a cachorra começou a latir aqui, eu dei uma pausa aqui. Então, agora, a gente vai vir aqui, ó. No meio desse ponto. E vai fazer um ponto alto, ó. Um ponto alto. E vai trabalhar agora assim. Três correntes. Ó. E vai fazer aquele nosso picôzinho aqui, ó. Ó. Esse aqui vai ser assim agora, ó. Uma laçada. Vem aqui no próximo, ó. E vai fazer um ponto alto. Três correntes, ó. E vai fazer o picô. Ó. Vem aqui no próximo ponto. Um ponto alto. Três correntes, ó. Três correntes. E um picôzinho aqui, ó. Pessoal, tem gente que falar por que você bota o dedo em cima. Mas, gente, eu não consigo. Eu já tentei não botar. Mas, quando a gente aprende crochê de uma maneira, é complicado você não botar o dedo. Você mudar. Eu já tentei. Foi muito, ó. Então, aqui, ó. Tem gente que diz, ah, eu não consigo ver porque você bota o dedo em cima. Mas, eu tô falando, gente, ó. Eu tô falando que é pra vir bem aqui no meio, ó. Entre um ponto e outro. Mesmo que eu boto o dedo aqui em cima, eu estou falando onde é que é pra botar, ó. Aqui, ó. Três. Ó. Ó. Vem aqui. Infelizmente, tem trabalho que não dá pra iniciante fazer, né? Infelizmente, a gente tenta fazer de uma maneira que os iniciantes também consigam. Mas, eu já fui iniciante. Na verdade, a gente sempre é iniciante, né? E tem trabalho que eu não consigo. Tem trabalho que a gente não consegue fazer, ó. Quando a gente tá bem no comecinho do crochê, ó. Vem bem aqui no meio, ó. Entre um ponto e outro, ó. E faz um, ó. Então, tem trabalhos que não tem como a gente, que tá assim, bem no comecinho do crochê, a gente fazer. Infelizmente, né? Por mais que a gente, que passe aí a aula pra vocês, gostaria que vocês fizessem, tem trabalho que não tem como. Eu mesma, quando eu comecei bem no iniciozinho do crochê, eu não conseguia fazer vários trabalhos. Até hoje, até não consigo mesmo, né? Porque eu acho que a gente é sempre iniciante. Mas, vocês, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O iniciante mesmo, bem do começo do crochê. Tem trabalho que não dá pra você fazer. Por mais que a gente tente ensinar, é complicado. Quem começou aí no crochê, bem do comecinho, bem do início, sabe do que eu tô falando. Aí, você vai dar a laçada na agulha, ó. E vem aqui, ó. Um, três correntes, vem bem aqui, ó. E faz o nosso picôzinho. Ó. Ó. Vem aqui entre um ponto e outro. Faz um ponto alto. Três correntes. Ó, vem aqui, ó. E faz um picô. Eu venho bem aqui, ó. Faço um ponto alto. Ó, três correntes, ó. E vem aqui, ó. Fazer, ó. Ó. Venho bem aqui, do lado. Ó, vocês vão ver que aqui é a nossa última correntinha que a gente deixou aqui, ó. Tá vendo? Pra fechar o abacaxi, ó. Essa é a última, né? Ó. Então, eu venho aqui, faço um picô. Aqui também, ó. Agora, eu venho nessa correntinha aqui, que é aqui, ó. Que é pra fechar o abacaxi. Aqui, eu não vou fazer picô. Vou fazer o ponto alto normal. Já venho do outro lado, ó. E faço o ponto alto e o picô. Ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô tentando fazer mais devagar, sabe, ó. Mas também tem, gente, pra você, pra quem acha que a gente faz rápido demais, também tem uma maneira de você botar o vídeo do jeito que você quiser. Pode botar rápido, pode botar bem devagar, ó. A gente tem vários recursos aí, ó. Quando a pessoa acha que a gente faz rápido demais, é só botar devagar. Quando a outra acha que a gente já faz devagar demais, é só acelerar o vídeo. Então, tem os recursos aí pra vocês tá fazendo aí, ó. Ó. Ó, faz três correntes e venho bem aqui pra tá puxando aqui, ó. Você vai pegar aqui essas argolinhas, ó. Pra fechar o ponto baixo, né, e fechar o nosso picô. E esse é assim que você vai fazer nela todinha, ó. Como é que vai ficando o nosso trabalho, ó. Tá vendo? Ó. Três correntes e faz o picô. Aqui é só o ponto alto, ó. Ó, um ponto alto aqui no meio dos pontos. Três correntes e vem aqui nessa argolinha, ó. Fecha com ponto baixo e você fechou aqui o picô. Laçada na agulha, vem aqui, ó. Entre um ponto e outro, ó. Aqui, ó. Puxou. Fechou, fechou aqui, vem já no próximo ponto. E assim você vai fazer nele todo, tá, pessoal? Até chegar lá onde você começou. Eu vou finalizar o meu aqui, porque o vídeo vai ficar longo demais. Se eu ficar repetindo aqui a mesma coisa. E quem já sabe, vai também reclamar, né? Porque eu fico repetindo toda hora, né? Então, vamos... Como é repetição, vamos... Vocês vão fazer aí... Eu vou fazer o meu, ó. E depois eu volto mostrando o resultado pra vocês, tá bom? Ó. Aqui, ó. Então, eu vou fazendo isso dessa forma, até eu chegar na argolinha do lado. Onde eu vou fechar minha última argolinha aqui do abacaxizinho, ó. Essa aqui é a última, correto? Então, aqui eu ainda venho, faço um ponto alto e faço também o meu picô. Ó. Vou fazer só mais essa vez aqui, que é pra vocês fazerem sozinhos. Ó. Venho aqui. Aqui eu faço um ponto alto normal. Do outro lado, eu já faço um ponto alto e já faço o picô. Tá bom? Eu espero que vocês tenham me entendido, ó. E aqui, você dá a continuação e vai seguindo, ó. Vai ficar assim, certo? Aqui, ó. Acho que deu pra entender. Então, eu vou finalizar o meu e depois eu volto com vocês. Até já! Pessoal, finalizei. Olha só. Tá finalizado. Agora aqui, a gente vai colocar ou uma fita de cetim, ou a gente faz um cordãozinho com a própria linha. Pessoal, finalizei aqui a nossa aulinha de coração. Olha só. Botei um lacinho com a própria linha. Fiz até com uma linhazinha de algodão. Mas você faz aí com o que você tiver. Vem aqui. Botei uma linhazinha de algodão, tá? Né? Branca. Botei uma florzinha aqui. Se eu tivesse uma florzinha azul, ia botar logo. Era uma azul, mas não tenho. Gente, eu gosto de enfeitar as coisas, viu? Tudo que eu puder fazer pra enfeitar, eu vou enfeitar. Porque eu amo as coisas tudo enfeitadas. Enfeitadas. E flor, então, amo flores. Então, está aqui o resultado da nossa aula final. Espero que vocês gostem, tá bom? De mais essa aulinha aí, feita com todo amor e todo carinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês façam e que vendam bastante, bastante, bastante. Porque eu tenho certeza que os meus vão ser todos vendidos, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. E até a nossa próxima videoaula. Tchau!